Tantos anos a gente esperou, nunca desistimos e sempre acreditamos que o momento iria chegar. Pela primeira vez que está muito ansioso, que é uma oportunidade única, a gente sempre teve vontade de tocar aqui, abrir o chão de Jorge e Matheus, numa das maiores casas de choro do Brasil, a ansiedade está lá em cima. A gente está tendo um carinho muito grande com o pessoal da produção, a gente vai estar ao lado de profissionais platicadíssimos, só tenho a agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade, e mostrar para vocês aí o que é um pouquinho do Júlio Gustavo, da nossa entrega, do nosso trabalho, que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Filha da mãe Chegou na rua e me deu um pé na bunda Ai, 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 ai Tô enfileirando o garrafa, arremessando o pituca Filha da mãe Chegou na rua, a dor e me deu um pé na bunda Ai, 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 ai A gente recentemente avançou, o nosso almoço está lendo sofrência, está com uma repercussão muito bacana Está abrindo portas, então a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus por estar nos proporcionando um momento como esse De estar em ambientes assim, com essa galera, com essa produção bacana e é isso aí, show, vamos que vamos Bom, somos a dupla Júlio Gustavo e a gente tem o fundo do nosso coração, a música, a essência Então acompanhem o nosso trabalho, sigam a gente nas redes sociais e esperem de nós, sempre o melhor A gente ama o que a gente faz e a gente se entenda muito de verdade Então vocês vão vendo o nosso trabalho aí, podem acompanhar a gente aí É tempo de ver, é tempo de remar, é tempo de beijar você, é tempo de vir pra ficar E se der, vai ficando, vai ficando, vai ficando Bate do nada o amor da sua vida, eu vou virando, eu vou virando, eu vou virando Eu vou virando Eu vou virar, 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 eu